Não deixe nada que te distraque. E alguns de nós são mortos. E para quem diz que isso se deve ao fato de que não tinham bons filmes dirigidos por mulheres esse ano, eu digo que tinham, e tinham muito. Mesmo assim, isso não é algo específico desse ano, tem acontecido em todos os anos anteriores. Por exemplo, em 2022 foram dois indicados a melhor filme dirigidos por mulher, em 2021 também apenas dois. Esse ano em especial, Entre Mulheres, nem mesmo aparece como um dos favoritos ao Oscar de melhor filme. Nenhum estúdios acreditaram muito para fazer uma campanha robusta em favor dele, isso vindo de um drama que recebeu um dos três prêmios principais do Facebook de Toronto. Quando a gente pensa no outro sentido da palavra gênero, a gente lembra que os dramas sempre predominam no Oscar, com alguns musicais, algumas comédias. A gente tem uma noção, nenhuma animação jamais venceu o Oscar de melhor filme, e só três foram indicadas em todos os tempos. Nenhuma ficção científica venceu o Oscar. Só um filme de terror ganhou, só duas fantasias venceram, e documentários concorrem na própria categoria dele. Basicamente, para a academia, o que é considerado filme de verdade, digno de prêmios, são ficções em live action. Mas seria injusto dizer que isso é algo específico do Oscar, porque acontece também em todas as premiações anteriores, Globo de Ouro, SEG, BAFTA, etc. E também nos festivais de cinema. Quando a gente vai para os três maiores festivais de cinema do mundo, Cannes, Berlim e Veneza, em geral as mostras competitivas principais têm uns 20 filmes, e deles 19, às vezes 20, são ficções em live action. Os documentários também têm uma categoria separada, e as animações são raríssimas. Até por isso a gente tem esse preconceito na cinefilia, de pessoas falando, ah, é filme? Ah, não é filme, é documentário. Porque acham que documentário não é cinema tanto quanto uma ficção. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. No Oscar 2023 tem uma quantidade muito expressiva de comédias concorrendo a melhor filme, o que é uma raridade. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e Triângulo da Tristeza tem humor como gêneros principais. Embora outros filmes um pouco mais dramáticos também se equilibrem bastante com humor, como é o caso de Os Banchinhos de Nishere, Os Fablements e Top Gun Maverick. Isso se explica pela academia tentando voltar a ser popular através de gêneros que arrecadam a maior bilheteria e tem a maior atenção do público amplo. A gente está especialmente focado nesses filmes mais cômicos, divertidos, que rendem as redes sociais, que viralizam naquilo que a gente tem chamado de cinema TikTok. Mas se os votantes da instituição não tivessem tanto preconceito com outras formas de cinema, a gente poderia ter, por exemplo, entre os indicados a melhor filme, algumas obras de qualidade excelente, como X a Marca da Morte, Pearl, Speak No Evil, Resurrection e Noites Brutais. É muito difícil furar a bolha conservadora, tanto dos festivais quanto das premiações. Quando uma atriz, por exemplo, faz uma campanha própria, independente, sem dinheiro da indústria, ela é considerada quase como uma criminosa e cogitam tirar a candidatura dela. E o que você fez para me impedir? Isso nos leva a uma segunda questão sobre raça e etnia no Oscar, isso porque a indicação melhor atriz para Andrea Rice Burrow acabou retirando, entre muitas aspas, uma posição que estava quase garantida ali, ou para Viola Davis, por A Mulher Rei, ou para Daniel Dan Weiland, por Tio, A Busca por Justiça. Não por acaso, são duas mulheres negras que ficaram longe da disputa esse ano. Quando a gente olha os 20 indicados, ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, a gente continua tendo uma maioria muito expressiva de atores brancos. A academia tem permitido mais atores asiáticos, alguns negros, especialmente na categoria de coadjuvantes. A inclusão ainda não é nada orgânica, pelo contrário, ela não é vista como um merecimento, e sim como um pequeno presente, como se você cedesse uma parte da sua atenção a atores negros, asiáticos, alguns latinos, em papéis menores, em prêmios de menor importância, enquanto os principais continuam centrados em atores brancos. Outra questão fundamental de discutir a respeito do Oscar é essa batalha dos estúdios. A gente está saindo de um período de Covid-19, de paralisação da indústria, e fica a pergunta de que forma de cinema vai ser realmente recompensada e valorizada pelo Oscar. A grande luta tem sido para determinar se esses filmes feitos e concebidos diretamente por plataformas de streaming, como o Netflix, Amazon e Apple TV Plus, tem o mesmo valor daquelas feitas há muitas e muitas décadas pelos grandes estúdios. Nessa batalha entre as majors do cinema e as majors do streaming, a gente pode dizer que quem encontrou uma brecha ali no meio foram os estúdios independentes. É muito interessante que esse ano o líder de indicações ao Oscar seja a 24, que é a responsável por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Ela é a líder de indicações com 17 no total, uma a mais do que a Netflix. Curiosamente, a Warner vem em terceiro lugar com 11 indicações e a Disney com 10. Existe uma inversão na hierarquia, ou pelo menos uma briga de poderes que está chamando muita atenção na indústria. No caso da Netflix, especificamente, ela já tem lutado há vários anos para emplacar os filmes dela como o vencedor de melhor filme. Ainda não conseguiu. E olha que ela tinha filmes fortíssimos como Ataque dos Cães e O Irlandês. Cindo, ela tentou começar a campanha dela com Glass Onion, O Mistério Knives Out. Que entraria nessa onda de filmes mais populares e leves. Depois foi vendo que o filme não teve muitas indicações nos prêmios prévios. Então trocou, investiu todos seus esforços em Nada de Novo no Front. Um filme de guerra falado em alemão, que de fato recebeu várias indicações. Talvez seja premiado em categorias técnicas, mas também não parece favorito ao Oscar de melhor filme. Afinal das contas, o favorito, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, parece ser uma síntese perfeita do que a academia tem buscado para ela mesma. Ou seja, o Oscar não quer mais indicar filmes excelentes que nenhum americano médio vê. E eu falo de Parasita, eu falo de Nomadland. Mas também não quer recompensar filmes um pouco mais populares e facilmente esquecíveis, como No Íntimo do Coração. Ela não tem blockbusters de peso, como foram no passado Skyfall e Batman Cavaleiro das Trevas. Então sobra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma espécie de filme de super-herói independente. De baixo orçamento, mas que teve uma grande popularidade. Que passou dos 100 milhões de dólares nas bilheterias. Que é dirigido por dois homens, um deles asiático, o outro branco, ambos americanos. E que parece ter se tornado marcante, influente na cultura pop. Em termos de prestígio, esse é um status que se retroalimenta. Ou seja, o troféu valoriza tanto o filme ou o artista que recebeu, quanto a premiação que entregou. Se o Oscar começar a premiar apenas filmes esquecíveis, que ninguém lembra, é o Oscar que é prejudicado. Então ele tem interesse em recompensar obras que vão marcar época por um motivo ou outro. O fato de existirem entre os 10 indicados a melhor filme, umas obras dramáticas, adultas, muito sérias. Como Fableman, Star. E ter os filmes mais cômicos e despojados, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Triângulo da Tristeza. Junto de alguns blockbusters, como Elvis e Top Gun Maverick, só mostra que não existe um consenso sobre qual forma de cinema a academia quer valorizar. Com filmes bons ou ruins, o Oscar 2023 é o sintoma de uma indústria em crise. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se você gostou dos filmes do Oscar, qual seu preferido. Deixe seu comentário, não se esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Em especial, siga os textos publicados no meiamargo.com. Até a próxima!